Os bombeiros de Patinga foram acionados nesta quinta-feira no bairro Bom Jardim para resgatar um filhote de gato que estava em situação de risco. Olha só, o animal estava preso dentro de uma parede. Ué, mas que curiosidade. Ué, Gisele, como que esse bicho foi parar aí é que me chamou a atenção, viu? Pois é, Nico, essa foi a pergunta que eu fiz para o capitão do Corpo de Bombeiros. Como que esse gatinho foi parar aí? Porque a gente já tem aquele preconceito, aquele pré-julgamento de que fizeram a parede com o gato ali dentro, né? Mas não, de acordo com o Corpo de Bombeiros, ele estava na parte de cima, no forro deste local, desta casa, né? E ele caiu entre a coluna, numa coluna que divide... Ele caiu por um vão, um espaço que divide a coluna e a parede de drywall. Então, é um gatinho, digamos assim, um gatinho ousado, né? Que gosta de explorar novos territórios. E aí, os moradores do local ficaram ouvindo aquele barulho por alguns dias, mas não conseguiam discernir muito bem de onde que estavam vindo os miados. E ontem, resolveram chamar o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros imediatamente localizou, né? Pelos miadinhos do gato, conseguiu localizar onde ele estava, fez esse buraco aí que a gente está vendo o militar, neste momento, fazendo... Tirando o gatinho, né? Fazendo o acesso para resgatar o pequeno felino trapalhão que acabou entrando nessa parede aí. Ele foi resgatado com vida e levado para o centro de controle de zoonoses. E no momento do resgate que a gente está vendo aí agora, olha, o militar retirando ele. Ele estava miando tanto, mas miava muito. E ele estava um pouco nervoso, sabe? Ele tenta dar uma mordidinha de leve, assim, na mão do militar, mas deu tudo certo. Final feliz nessa história, Nico. E ele agora está sob cuidado do centro de controle de zoonoses daqui de Patinga. que possivelmente será castrado e colocado para adoção. Então fica aí essa história para a gente encerrar esse vivo nosso hoje aqui. Nico, eu volto com você. Oi, Gisele. E o Jairão está lá lembrando, né? Porque o pessoal fazendo um... Tendo um trabalho terrível para tirar o gatinho de lá. Quando o gatinho quer voltar para o buraco, olha lá. Ele agride a mão do policial e quer voltar para o buraco. O que ele foi caçar aí, né, rapaz? Foi andando, 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 andando. Foi chegar onde? Não tinha onde sair, aí é só miar.